Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Colégio Militar de Santa Maria de 2016 para 2017 Adivinha qual é o tema? É Olimpíadas Rio 2016 Então vamos começar aqui, questão número 1 O que ele está falando? Isso aqui é um gráfico de barras, né? Tem aqui Brasil, Etiópia, Cuba, Croácia e Espanha E essas barras aqui são quem? Olha aqui, ó Ouro, prata e bronze Claro que isso aqui deve ser metalha, né? Número de medalhas Tá, então já entendi o gráfico Olha o que ele está falando aqui O gráfico abaixo mostra o número de medalhas conquistadas por 5 países Que participaram dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres Olha aqui Esse não é do Rio, né? Esse aqui é de Londres A classificação dos países pelo número de medalhas conquistadas é feita da seguinte maneira É classificado primeiro aquele país que possui maior número de medalhas de ouro Claro, a gente já sabe disso A menos que você nunca tenha assistido os Jogos Olímpicos, né? Primeiro você vê quantas medalhas de ouro o país ganhou E aí depois vê o quê? As medalhas de prata e posteriormente as de bronze São usadas como critérios de desempate Então é como se fosse assim, ó Isso aqui em amarelo são as medalhas de ouro Quem é que teve mais medalhas de ouro? Esse país aqui, ó Qual o número de medalhas de ouro que eles tiveram? Cinco Então vamos anotar isso aqui Foram cinco medalhas de ouro Esses outros países aqui, ó Tiveram três medalhas de ouro Então aqui teve três Aqui também é a mesma coisa, né? Três Tá nessa linha Três de ouro E aqui também, ó Três de ouro E aqui três de ouro Ficaram todos empatados, né? Então de cara a gente vê que esse país, que é Cuba Ficou na frente de todo mundo Porque tem cinco ouros Então, em primeiro lugar, a gente tem Cuba E acabou Tem cinco ouros e fim de papo Agora pode ter mil medalhas de prata ou de bronze Não interessa O que vale é o número de medalhas de ouro, né? Esse é o critério Agora esses outros aqui ficaram empatados, né? Quatro empates Todos com três medalhas de ouro Então quem é que vai ficar na frente? Aí você usa o segundo critério Ó, primeiro Maior número de medalhas de ouro Se tiver empate Vê Quem é que tem o maior número de medalhas de prata Então, certo Quem é que tem mais medalhas de prata desses todos aqui? Cuba já foi colocado, né? É o primeiro Agora os outros países Quem é que teve mais medalhas de prata? Olha só Essa barra azul indica o número de medalhas de prata Olha aqui, ó O Brasil teve cinco de prata Etiópia teve aqui, ó Uma de prata Cuba não interessa Cuba já é primeiro, né? Aqui a gente tem Croácia tem uma medalha de prata E que mais? E Espanha, olha só Espanha teve um montão de medalhas de prata Teve dez Tá, então agora você vai pegar Entre esses quatro países Remanescentes Tirando Cuba Que Cuba já é o primeiro Que é que tem mais medalha de prata Olha aqui É Espanha Espanha tem mais medalha de prata Então ela vai ficar com o segundo lugar Então o segundo lugar Espanha Então eu vou sublinhar aqui Espanha já ganhou Agora você tem aqui Continuação, ó O Brasil tem cinco de prata Cuba Não interessa quantas de prata tem Porque ela já é primeira Ganhou pelas medalhas de ouro Mas você tem aqui, ó Croácia com uma de prata Então olha só Entre esses três países aqui Que estão sobrando Que a gente ainda não classificou Brasil Etiópia E Croácia Brasil tem cinco de prata Etiópia tem uma de prata E Croácia não tem Tem uma de prata também Então olha só O Brasil Ficou na frente Da Etiópia E Croácia Pelo número de medalhas de prata Então o Brasil ficou em terceiro Né? Ficou com cinco pratas Agora Então o Brasil já é o terceiro Agora ainda restam aqui Croácia e Etiópia Ambos têm Três ouros Empataram E aqui Ambos têm Uma medalha de prata Cada um, né? Agora para desempatar Você vai usar O número De medalhas de bronze Olha aqui, ó A Etiópia tem Três bronzes Tá? A Etiópia está com Três medalhas de bronze E aqui a Croácia Está com duas medalhas de bronze Então a Etiópia Ficou na frente Da Croácia No bronze Eles empataram No ouro Empataram na prata E o bronze Que desempatou aqui Né? Então a Etiópia ficou Na frente da Croácia Então a Etiópia ficou Com quarto lugar Etiópia Em quinto lugar O último lugar Foi a Croácia Então assim que a gente faz A classificação Em jogos olímpicos Esse aqui É o critério Você vê Primeiro pelo Número de medalhas de ouro Depois se empatar Desempata pelo número De medalhas de prata E se continuar empatado É pelo número De medalhas de bronze E se empatar no bronze Também não me pergunte Que eu não sei como é Tá? Então o que que eles estão Perguntando aqui? Com base na leitura Do gráfico acima O gráfico que a gente Acabou de ver Né? Assinale a alternativa Que indica A classificação Desses países Olha aqui Tranquilo Primeiro foi Cuba Segundo Espanha Terceiro Brasil Quarto Etiópia E quinto Croácia Olha aqui Primeiro lugar Cuba, Cuba, Cuba Foi um desses três primeiros Né? Deixa eu riscar esses dois aqui Porque esses aqui Estão falando que Espanha Ficou em primeiro Nada disso Então esses estão errados Agora aqui Segundo lugar Foi Espanha Segundo lugar Aqui ó Segundo lugar Esse aqui eu vou eliminar Porque ele está falando Que segundo lugar Foi Brasil Não foi Brasil Coisa nenhuma Né? Foi primeiro Cuba Segundo Espanha Agora no terceiro lugar Foi Brasil Certo? O terceiro lugar Foi Brasil Mas agora aqui Está dando uma diferença No quarto lugar Ó Esse aqui está dizendo Que o quarto lugar Foi a Etiópia E foi mesmo Quarto lugar Foi a Etiópia E por último A Croácia Aqui é o contrário Né? Botou a Croácia Na frente Da Etiópia Na verdade É isso aqui Que aconteceu Então isso aqui É a resposta Do problema Resposta Letra A De Alfa Música 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 Música